É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Cantando no banheiro, berrando no chuveiro Deixe logo o meu copo lá Uau, que demais! A minha mãe vai numa festa hoje E eu vou poder dormir lá na casa do Jura Já tá tudo combinado, que legal! Tinta! Filhinho, não esquece de pegar a roupa A escofa de dentes E leva a toalha de banho Tá, mãe, tá, vou levar Coisa É, filho O Alaor vai fazer o churrasquinho E nós vamos ver o jogo lá, viu? A tua mãe já deixou pronta a salada Ô, pai, é O Tinta vem dormir aqui em casa hoje, viu? Ah, o Tinta O Tinta vai junto É, mais uma torcida, né? Eu chego do trabalho Dou uma descansadinha um pouquinho aí E aí nós vamos, tá? Vocês me esperem bem prontinho Com os temas feitos já E de banho tomado, tá? Ah, tá legal, pai Eu vou falar de novo Tá bom Vô, 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 a Bete Ela me convidou Deixa eu ir, vô Deixa eu ir Aonde? Vai ter churrasco, jogo Na casa da Bete Ah, churrasco do jogo É Ah, eu vou Eu vou telefonar Eu vou dar uma telefonema lá pro pai do júri, tá? Tá Se eles te trouxerem de volta Tu pode ir, minha filha Ai, vô Mas por que que a vó não ia deixar? Vô, liga, vô Liga, vô Vou ligar, vou ligar Não apressa, vó Vó, tem idade Eu tenho idade, minha filha Tomara que dê tudo certo Tá Agora, tu tem que me dizer qual é Onde é que fica o Lago Titicaca? Ah, onde é que fica o quê? O Lago Titicaca Ô, Tinta, que nojeira esse negócio de titicaca Que nojeira nada Não sabe, tá? O Lago Titicaca fica na Cordilheira dos... Antes Ah, então, eu ia falar Eu só sabia, claro Ô, Duris E o que que vocês estão fazendo, hein, filhinho? Ah, a gente... A gente tá fazendo um trabalho pro colégio, mãe Isso mesmo, trabalho pro colégio Então, vamos terminar o trabalho do colégio E tomar banho, tá? Ô, amanhã, amanhã Primeiro a gente vai terminar o trabalho do colégio, tá? E depois a gente toma banho Bom, ligeirinho, então, tá? E não ingestam Terminem aí tudo de uma vez Arrumem as coisinhas Fazer banho Tá bom Aham É... Jura, é o seguinte, ó Vamos terminar logo isso aqui Daí a gente aproveita e vai jogar bola Ah, valeu, Tinta, é isso mesmo Boa, né? Então tá Agora me diz aí, qual é a capital do Zaire? Ô, mas só eu pergunto agora Eu não... Ah, poxa Ah, mas é a minha vez Então tá Ah, então tá Eu achei bem legal Esse negócio de deixar o Tuca no gol, né? É, ele é super bom no gol, é Mas na linha, em compensação, ele é um cavalo Só dá pra cagar É, na linha ele é ruim pra caramba Mas no gol ele só agarra Ele é muito bom, né? Ai, guris Já terminei tudo Lavei, passei, arrumei a casa E agora eu vou cuidar de mim Vocês ainda não tomaram banho? Ah, mãe, mãe, mãe O que, hein? Mãe, é que a gente tem que terminar umas coisinhas aqui Ainda? Mais coisinhas? É, mais umas coisinhas A gente já vai, né? Ai, não dá, guris Não dá mais É banho Banho, viu bem? Ai, que coisa Essas crianças já estão perdidas? A tia ficou trem focada, né? Ah, deixa ela Nós não vamos tomar banho em coisa nenhuma Deste o banho Ah, nem capaz que vão tomar banho É, não vão Não, é, vamos brincar isso Tá, pois é, isso aí Então Eu adoro churrasco Ainda mais em dia de jogo Ai, é uma festa É bárbaro Todo mundo gritando Ai, Beti, Beti Cheguei Oi, linda, tudo bom? Tudo legal Ai, tô com uma gripe Nem chega muito perto de mim Ai, sabe? A avó deixou Ai, eu vou É, a avó deixou ficar Pro churrasco É, eu vou embora Com o pai do Jura Ele me deixa em casa Ai, que legal Não Sabe quem vem? Hã? O Tinta Hã? Nem tô Ah, será? Tá interessada, é? Ai, eu não, né? Por que que tá falando nisso, então? Ah, mas vai ser muito legal Claro que vai Claro que vai ser legal Imagina Vai ser super Vai ser demais Todo mundo Ai, que coisa divertida Que festão Ó, eu vou fazer a lista dos caras do nosso time É, sabe que eu acho que é melhor deixar o Tuca no gol? É, é legal É, o Tuca no gol pode ser Ele agarra tri bem no gol É, ele é tri bom O quê? Eu não acredito Eu não acredito Vocês ainda não tomaram banho Mas o que que está acontecendo aqui? Nem mais um minuto, ouviu? Nem mais um minuto Os dois pro banho, já, já Tá bom Coisa, vão ligeiro Banho, banho Tá, tá, já Que barbaridade Ai, esses guris Mãe, é tudo igual, né? Que saco Sabe que lá em casa é a mesma coisa? Como elas gostam de tomar banho Nunca vi É, é uma chatice Mas ó, a gente não precisa tomar banho, não A gente só lava as mãos e molha um pouco o cabelo E pronto, finge que tomou banho Nada de perder tempo com essa bobagem, né? Eu sempre faço isso também lá em casa É, eu também, né? Outra coisa, a gente podia molhar um pouquinho o chão assim do banheiro Ah, é? É, a gente tomou banho mesmo É, e a gente molha a toalha também Ela vai acreditar Isso mesmo Ô, Tinta Será que o Tuca vai querer ficar no gol, hein? Eu não sei Acho melhor a gente perguntar pra ele É Mas, ô, Jura Eu acho que tu tá com chulézão, viu? Eu? Eu não Eu acho que tu é que tá com chulé Eu não Ai, que que é isso, meu? Sabe o que eu tô achando? É melhor abrir a janela, tá? Isso aqui tá cheirando pior que a lixeira do edifício Ah, que nojo Ô, ô, Tinta Será que esse cheiro horrível vem da gente, hein? É Eu tô achando que sim Ih, agora a gente cheirando mal desse jeito Hum, como é que a gente vai aparecer lá no churrasco, hein? O meu pai já deve tá chegando Pois é Será que que eu vou fazer, cara? Eu vou tomar um banho de verdade com muita água e sabonete Se a gente chegar e sentir só um pouquinho desse cheirão Eu tô ferrado Ai, vai, vai Vai tomar banho, é? Eu vou mesmo É, e logo depois eu vou tomar um banho também Chulépeto É, e ainda vou botar um monte de desodorante que é pra garantir Ai, que cheiro horrível Cantando no chuveiro, dançando no banheiro Ah, benzinho, eu fico todo sábado Que banho bom Oh, Tim, tá que legal que a gente tomou esse banho, hein? Agora a gente vai chegar muito maneiro lá no churrasco E aí, prisada, vamos lá então, hein? Ah, vamos Ah, eu tô com uma fome É verdade O Alaúr tá esperando só a gente chegar pra botar a carne no fogo Rapaz, uma picanha bem vermelha sangrando, uma costelinha bem gorda Ih, que delícia E aquela cervejinha, vocês dois só na guaranazinho, tá? Escuta, vocês estão bonitinhos, hein? Olha só É, todo mundo tomou banho aqui, é Oh, rapaz, escuta Tu não botou aquele perfume caro que a tua mãe me deu, né? Ih É? É, só um pouquinho, né, pai? Ah, tô sabendo Vamos lá então, prisada Vamos embora Vamos embora que eu tô morrendo de fome